Tô chegando aí, saiba dizer não, FJU na veia Tô chegando, tô chegando Quem é saiba dizer não, diga eu, quem é saiba dizer não, diga eu, eu vou dançar, vamos esquentar a turbina, hein, vamos sacudir a pituba ou não vamos, vindo força jovem da Bahia, diga eu, chega todo mundo pra perto aqui do palco que o bicho vai pegar Tô chegando Tô chegando devagar, tô chegando Tô chegando galera Tô chegando 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 Com o óculos ou sem óculos? Fala mais alto Então vamos arrepiar agora, vamos lá? Vamos arrepiar É sacrifício É sacrifício É sacrifício A vida de quem sendo é Deus é de batalha Nossa diferença é que Jesus não falhar Ele tem todo poder Está disposta a socorrer A verdade é que só nem lhe temos vida Novo nascimento ponto de partida Pra quem quiser morrer Pra o que te faz sofrer Woo Na, 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 na Escutei Jesus chamar Eu escutei Os revistas no altar Os na palma da mão Vida de quem serve a Deus é de batalha Nossa diferença é que Jesus não falha É que em todo o poder Está disposto a sou A verdade é que só nele temos vida Novo nascimento, ponto de partida Pra quem quiser Pra o que te vai dançar Na, 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 na Escutei Jesus chamar Eu escutei Na, 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 na Os revistas no altar Os revistas no altar Os revistas no altar É sacrifício Jesus não te engana, a salvação é por esforço É sacrifício Mesmo pela graça Temos que vencer Tão somente paraíso e sacrifício Ouça Ouça o Senhor chamar Tome a decisão Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Chama Eu escutei Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Escutei Jesus chamar Eu escutei Na, 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 na Se segura Os revistas no altar Levanta a mãozinha Pra Jesus Pra Jesus Pra Jesus Saiba dizer não Deixa eu ensinar pra vocês A coreografia do refrão A coreografia, ó A coreografia Preste atenção, ó Olha pra elas Um, dois, três De cu não Digo não Digo não Pra cocaína Digo não Digo não Pra maconha Pra bebida Digo não Digo não Para tudo que não faz de mim Um homem abençoado Eu falo assim Digo não Digo não Digo não Digo não Pra maconha Pra bebida Digo não Digo não Para tudo que não faz de mim Um homem abençoado Eu falo assim Não Vamos lá Tudo que eu sei e o que aprendi Foi Deus que me deu Não vem de mim Se posso cantar Se posso dançar Tudo vem da fonte Chama da Jesus É a verdade Que conduz a luz Se uma tempestade acontecer Sei que ele no barco eu vou vencer A vida de vício para o abismo me levou Até que fui salvo pelo meu Senhor Foi preciso de mim uma decisão Eu tive que aprender Vamos lá! Para tudo que não faz de mim O homem é abençoado Eu falo assim Tudo que eu sei e o que aprendi Foi Deus que me deu Não vem de mim Se posso cantar Se posso dançar Tudo vem da fonte Chama da Jesus É a verdade Que conduz a luz Sim Uma tempestade acontecer Sei que ele não vai que eu vou vencer A vida de vício para o abismo me levou Até que fui salvo pelo meu Senhor Foi preciso de mim uma decisão Eu tive que aprender Comigo Para tudo que não faz de mim O homem é abençoado Quero ver, quero ver Chico não Chico não Chico não Chico não Chico não Chico não Para o crack pra bebida Chico não Chico não Para tudo que não faz de mim O homem é abençoado Na palma da mão A vida de vício para o abismo me levou Até que fui salvo pelo meu Senhor Foi preciso de mim uma decisão Eu quero ver você fazê-la Chico não Chico não Chico não Chico não Chico não Chico não Para tudo que não faz de mim O homem é abençoado Para chico não Chico não Chico não Chico não Chico não Para o crack pra bebida Chico não Para tudo que não faz de mim O homem é abençoado Deixa na cozinha Deixa na cozinha Quem aprendeu a coreografia Levanta a mão Quem aprendeu Levanta a mão Olha pra mim Olha pra mim Eu quero ver você fazer agora Junto com as minhas Vamos lá Quero ver Chico não Chico não Chico não Para o crack pra bebida Para tudo que não faz de mim Mais uma vez Só você Quero ver Chico não Chico não O homem é abençoado Sou Chico não Chico não Chico não Chico não Para o crack pra bebida Chico não Chico não Para tudo que não faz de mim O homem é abençoado Eu falo assim Chico não Chico não Chico não Chico não Chico não Eu digo não Chico não Para tudo que não faz de mim O homem é abençoado No fogo SDN Bahia Levanta o braço direito aí Levanta Levanta o braço direito Levanta o braço direito Inclina ele um pouquinho Deixa eu te ensinar Ih rapaz Essa grade aqui Olha Não Vamos fazer o seguinte Levanta o braço esquerdo É melhor Levanta o braço esquerdo Inclina ele um pouco Não Vamos fazer o seguinte Esse lado é o direito E esse lado é o esquerdo Levanta o esquerdo Levanta o direito Isso Quando eu disser Se é pro lado de cá Você vai pra onde Vamos ensaiar Vocês pra lá Eles pra lá Tá certo Vamos lá Se é pro lado Embaixo Em cima Embaixo Em cima Embaixo Em cima Voltou Se for pra retornar Com Jesus Com Jesus nessa fé Que eu tô Se é pro lado de cá Que o Senhor Me mandar Se for pra retornar Com Jesus nessa fé Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha pra cá Eu sou o mundo da pideira Verdadeira Se for pra retornar Com Jesus nessa fé Com Jesus nessa fé Eu tô Embaixo Em cima Embaixo Em cima Embaixo Em cima E vou dar E vou dar Em cima Sacode 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 La 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 Sai do chão La 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 Aqui sou o ramo da videira verdadeira O fruto que produzo vem do meu senhor Como o vento que passa, como coisa que nada sou Eu sou o bingo d'água, sou a poeira que dissipou Temer a Deus é ter sabedoria O bem de ser faz mais Estica a mãozinha Balança 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 Entra Se é pro lado de cá Que o senhor me manda Com Jesus nessa fé que eu tô Se é pro lado de cá Que o senhor me manda Eu vou Tira o pé do chão e balança a mãozinha Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Na palma da mão Saiba dizer não Casamento perfeito com Ed Faria Eu confesso com Ed Faria Meu senhor Vou com ele aonde for Se é pro lado de cá Se o senhor me mandar Se é pro lado de cá Com Jesus nessa fé que eu tô Se é pro lado de cá Se o senhor me mandar Eu vou Eu vou Em cima Em cima Em cima Lá, 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 lá Deixa na cozinha Deixa aí, deixa aí Em cima Embaixo Em cima Embaixo Em cima Em cima Pro lado Pro lado Pro outro Pro lado Pro lado Agora Em cima Embaixo Pro lado Pro o haver Em cima Embaixo E sim Embaixo Eu vou E sim E sim E siga a mãozinha Se é pro lado de cá Que o senhor me mandar Se for pra retornar Com Jesus nessa fé Se é pro lado de cá Que o Senhor me manda Se for pra retornar Tira o pé do chão, tira o pé Vamos embora! Olha pra cá, olha pra cá, olha pra mim Eu confesso Jesus Meu Senhor, vou com Ele Devagar Se for pra retornar Se for pra retornar Com Jesus nessa fé Eu tô Embaixo, em cima, embaixo, em cima Se for pra retornar Se for pra retornar Se for pra retornar Sacode, sacode, sacode Balança, balança, balança Assim pra Jesus, assim SDN Estamos fazendo pra quem? Não entendi Pra Jesus, diga Pra Jesus Então é na classe Eu vou tocar essa música aqui Ela é pra frente Pergunta pra quem que tá do seu lado Você vai aguentar? Pergunta, você vai aguentar? Você vai aguentar? Se eu ver confusão Arrumo minha mala Aê, aê Vamos lá? Olha pra mim Olha pra mim Aqui, aqui, ó Olha pra cá Subamos, viemos Vemos tomar posse da terra Viemos tomar palma da mão Sou Que não abre mão A fé em Jesus Cristo Confira que não saiu não Porque é só vitória Nasci pra ser cabeça Tamarrada Miséria derrota Sou Que não abre mão A fé em Jesus Cristo Confira que não saiu não Porque é só vitória Nasci pra ser cabeça Tenho sonhos Tenho sonhos Meus objetivos Eu vou partir pra cima Minha força está no voto Vinguim vai me parar É perseverança Agindo a minha fé Eu sei Que o Deus do impossível Vai descer com força Queimando de vida A coreografia Olha pra cá Se vamos, viemos Tomar posse da terra Se vamos, viemos Tomar posse E posse Se vamos, viemos Tomar posse da terra Arrepia! Tenho sonhos Meus objetivos Eu vou partir pra cima Se quiser comigo Minha força está no voto Ninguém vai me parar É perseverança Agindo a minha fé Eu sei Que o Deus do impossível Vai descer com força Queimando de vida Todo mundo fazendo Todo mundo! Subamos, viemos Tomar posse E posse Subamos, viemos Tomar posse Da terra Subamos, viemos Tomar posse E posse Deixa na cozinha Deixa aí Amigo da juventude Faça favor Quem conhece O pastor Luiz Carlos É ele que vai ensinar A coreografia pra você Tá certo? Eu não vou me meter em nada Vamos lá? Um, dois Um, dois, três, quatro Subamos, viemos Tomar posse E se joga Subamos, viemos Tomar posse Da terra Tira e tira E tira o pedra Subamos, viemos Tomar posse Da terra Viemos Tomar posse E posse Viemos Tomar posse Da terra Viemos Tomar posse Da terra Assim pra Jesus E adeus Só que eu vou cantar uma canção Que o nosso querido Bispo Marcelo Braina Gravou no CD dele E é a canção nossa, tá bom? Chamada Relação de Intimidade Quem quer ter mais intimidade com Deus? Quem quer ter mais intimidade com Deus? Uh, levanta a mãozinha Se entregue de corpo e alma nessa adoração a Jesus Isso Se entregue com toda a força Me ajude a cantar Cansei De quê? De somente ouvir falar de ti Preciso tê-lo em mim De conhecer Diga Não sou digno de nada Não sou digno de nada Mas Senhor Socorra a minha alma Quero ter uma experiência Com o Senhor Balança a mãozinha pra aí, balança Eu sei Eu sei Que existe um preço apagado Enfim Vencer meu eu E assim Me converter É minha decisão O que for preciso eu vou fazer O que for preciso eu vou fazer Do que não te agrada me abster Uma nova criatura Agora você vai rasgar o céu E peça pra Jesus lá Relação de intimidade Contigo Senhor Preciso de intimidade Fale pra ele Relação de intimidade Contigo Senhor Preciso de intimidade Rasga o coração Fale mais forte Relação de intimidade Contigo Preciso de intimidade Preciso de intimidade Relação de intimidade Relação de intimidade Contigo Senhor Preciso de intimidade Levanta a mão bem alta A senhora É o que nós precisamos ter com o Senhor Mais intimidade com Deus Mais intimidade Queremos chegar nos hospestais E de ser levanta daí doente Mas só quem tem intimidade pra fazer isso Yeah Yeah Eu sei Existe um preço a pagar Enfim Coloque a mão no coração E cá de lá Sem ser meu eu E assim Me converter É minha decisão O que for preciso eu vou fazer O que for preciso eu vou fazer Tu que não te agrada Me abster Uma nova criatura Levanta a mão mais alta Se você puder E cante Relação de intimidade Contigo Senhor Preciso de intimidade Relação de intimidade Contigo Senhor Eu preciso de intimidade Fala mais forte Relação de intimidade Contigo Eu preciso de intimidade Relação de intimidade Preciso de intimidade Preciso de intimidade Relação de intimidade Cante mais alto Contigo Senhor Preciso de intimidade Relação 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 de intimidade Contigo Senhor Eu e as meninas Contigo Senhor Preciso de intimidade Assim pra Jesus Peça-me Dê mais intimidade Com o Senhor Meu Deus Eu preciso ter mais intimidade Contigo Mais intimidade Mais intimidade Vamos lá Com segurança Vamos lá Tudo que eu sei O que aprendi Foi Deus que me deu Não vem de mim Se posso cantar Se posso dançar Tudo vem da fonte Chama da Jesus É a verdade Que conduz a luz Se uma tempestade Acontecer Sei Que ele não bate Eu vou vencer A vida de vício Para o abismo Me levou Até que fui salvo Pelo meu Senhor Foi preciso de mim Uma decisão Eu tive que aprender Vamos lá Para tudo que não faz de mim O nome é abençoado Aqui, aqui, aqui Sigo não Sigo não Sigo não Para cocaína Sigo não Sigo não Para o crack Para bebida Sigo não Sigo não Para tudo que não faz de mim O homem é abençoado Eu falo assim Tudo que eu sei O que aprendi Foi Deus que me deu Não vem de mim Se posso cantar Se posso dançar Tudo vem da fonte Chama da Jesus É a verdade Que conduz a luz Sim Uma tempestade Acontecer Sei Que ele não vai Que eu vou vencer A vida de vício Para o abismo Me levou Até que fui salvo Pelo meu Senhor Foi preciso de mim Uma decisão Eu tive que aprender Comigo Sigo não Sigo não Sigo não Sigo não Para tudo que não faz de mim O homem é abençoado Quero ver, quero ver Sigo não Sigo não Sigo não Pra cocaína Sigo não Sigo não Para o crack Pra bebida Sigo não Sigo não Para tudo que não faz de mim O homem é abençoado Na palma da mão A vida de vícios para o abismo me levou Até que me salvo pelo meu Senhor Foi preciso de mim uma decisão Eu quero ver você fazê-la Digo não, digo não Digo não, digo não Digo não, digo não Para tudo que não faz de mim Vou me abençoar Digo não, digo não Digo não pra cocaína Digo não, digo não Para o crack pra bebida Digo não, digo não Para tudo que não faz de mim Vou me abençoar Deixa na cozinha, deixa na cozinha Quem aprendeu a coreografia, levanta a mão Quem aprendeu, levanta a mão Olha pra mim, olha pra mim Eu quero ver você fazer agora Junto com a R&K Vamos lá Quero ver Digo não, digo não Para o crack pra bebida Para tudo que não faz de mim Mais uma vez, só você, quero ver Digo não, digo não O homem abençoado Digo não, digo não Digo não, digo não Para o crack pra bebida Digo não, digo não Para tudo que não faz de mim O homem abençoado Digo não, digo não Digo não, digo não Eu digo não, digo não Para tudo que não faz de mim O homem abençoado Fô! S.D.N. Bahia Senhor meu Deus e meu Pai Como é bom estarmos aqui Ver estes jovens, estas pessoas Sendo contagiadas pelo teu espírito Pela tua alegria Sendo libertas e sendo abençoadas O que eu quero te pedir Meu Deus É que o Senhor alcance Aqueles que não puderam vir Que de repente Não tiveram forças Para estar aqui conosco Mas o Senhor é ilimitado O Senhor é unipresente O Senhor é unipotente E unisciente O Senhor sabe todas as coisas Pode todas as coisas E está em todos os lugares Por isso Alcança essa pessoa agora E liberta ela Dos vícios Das tristezas Dos conflitos interior E faz o milagre Que tanto essa pessoa busca Que tanto essa pessoa Almeja meu Pai Faz o milagre na vida Dessa pessoa Que ora comigo Que busca do Senhor Uma solução Solução esta Que já buscou Em vários lugares Já bateu em tantas portas Já pediu socorro A tanta gente Mas agora Ela suplica Ela invoca Ao Deus de Israel Ao Deus que faz milagres E é o milagre Que eu peço Faz na vida dessa pessoa Para que saiba Meu Deus Que o Senhor é Deus E que o Senhor Atende Aquele que clama Eu determino A sua vida abençoada Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E se você crer Diga amém Diga graças a Deus Amém Amém Amém